Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu Mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Não haverá mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim As nações andaram em sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe é seu muro Além do Rio Azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Mas hoje a mim não haverá Tenho amor Verei usar os olhos de Jesus E tocaré Seu corpo em mim não haverá Mas hoje a mim não haverá Tenho amor Verei usar os olhos de Jesus E tocaré Seu corpo em mim Aleluia do Iwa Azul 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 Aleluia do Iwa Azul